Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, e no vídeo de hoje, nós vamos ver mais uma decepção na internet. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Eu não sei pra vocês, né? Mas pra mim, decepções na internet já virou rotina, já faz parte do cotidiano. É a mesma coisa se você falar que descobriram que tem um político roubando. E parece que agora aconteceu o seguinte. Renato Cariri. Se rendeu, vendeu sua alma para o maravilhoso mundo dos cassinos on the lines. Não é novidade pra ninguém, principalmente pra quem já é mais antigo aqui no canal, a minha opinião sobre quem divulga cassino. Eu acho uma tremenda filha da putagem você divulgar esse tipo de coisa pros teus inscritos. Que confia em você e transformou sua vida, fez você ser quem você é. E você vai lá e divulga uma merda de cassino que é proibido no Brasa. Mas estamos falando dele. Ah, meu querido Brasa, Vugo Chimpanzil. O único país que existe o meio proibido, né? Aqui é o único lugar, meu Deus do céu. O único lugar onde as coisas é proibido até certo ponto. Aí depois não é mais. Como assim, caralho. E o que você acha que... O que você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos ver aqui essa história. Vamos passar limpo essa história que o Gorgonoid, né? Fez um vídeo falando sobre isso. Então, vamos acompanhar e entender certinho o que tá acontecendo. Vamos lá. Té, té, té! Bala no Deká. Pô, olha só o Gorgonoid aqui, velho. Pô, tá na puta cara de capivara nesse frame aqui. Olha só. O Cariano tá sofrendo um hate absurdo após fechar com casa de aposta, cara. É isso mesmo, tá? Nos comentários aí nas redes sociais, o pessoal tá descascando o rei Cariri. Principalmente por causa de vídeos e falas dele no passado em que ele repudiava apostas, tá bom? Por causa de uma história aí do avô dele. Enfim, a gente vai tá conversando sobre isso aqui e ver o que mudou, se faz sentido ou não. Mas eu já falo pra vocês que eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo, porque pra mim isso é lamentável, tá? Ó, o que mudou, meu querido amigo Gorgonoid? É grana. Precisa? Cariano, precisa? Não. Eu comecei a desconfiar que o Cariano já tinha vendido a alma quando ele começou a fazer esses projetos com todo mundo. Até se Jesus Cristo descesse na Terra hoje, o Cariano ia ser um dos primeiros a querer fazer um projetinho com Cristo. O que será que aconteceu para o rei Cariri se render ao Tigrinho? A que ponto chegamos, hein, mano? Começou dando selinho lá, começou depois o rei Cariri, o filho do Balestrinho de 4 lá com o taco na bunda. Dando selinho, agora cassino online. Agora daqui pra frente é só pra trás, pelo visto. Mas vamos ver aqui qual era a opinião do Rigariri. Na verdade, o Cariano não é de hoje, né? Que os caras suspeitam que o Cariano vai pra trás, né? Não é de hoje. Eu quero, eu posso. Ganhei! Você viu o corte que o Anderson disse que ganhou, que recebeu uma oferta de 200 milhões de reais? Eu não acredito nesses 200 milhões de reais, tá? Pra ser assim. Eu truco também. Tá blazer? Mas ele aceitou, pô. Ele não falou. Mas você viu o Anderson Rui com o PixBat aí? Não, não, mas ele deve ter falado de... Ele falou 7 de aposta, mas ele deve estar falando de 7 de foguetinho. Poderia ser a Blaze ou qualquer coisa. Ele recebeu, eu viro... Porque PixBat é o quê? Não, é uma empresa de... Mas é cassino ou é de aposta? Cassino é o mesmo. Cassino é uma coisa, então. Aceitou, vira, pô. É de cassino ou é de aposta? Caralho, tem hora que o HD do Cariani tá picotando, hein, mano? Tá com XP97 o Cariani. Ele tá usando MSN e Orkut ainda. O cara reduz o QI vivendo aqui, ó. Aqui, ó. O principal produtor de QI negativo. Tá aqui, ó. O cara fica com o QI baixo. Por exemplo, assim, tá? Não tô defendendo, tá? Agora o chat vai me matar, velho. Mas eu tenho que falar. Eu não tô defendendo ninguém. Não tô aqui pra defender ninguém porque todo mundo é adulto. Mas, por exemplo, você não pode comparar a SportBat, por exemplo... Mas toda... Que o Rodrigo Góes faz propaganda. Mas lá dentro tem joguinho. Que patrocina um clube com um cassino. Mas tem dentro, tiozão. Tem dentro. Ah, tá vendo? O Renato Cariani aqui, pelo visto, não sabia, assim como eu também não sabia antes, tá? Muito tempo atrás, que todo site de aposta tinha cassino dentro. Mas, nessa conversa aqui com o Toguro, ele descobriu. Morou, mas ele descobriu, né? Foi bem devagar, mas descobriu. Sim, SportBat, Sport da sorte. Negócio de aposta esportiva. Aposta esportiva. Você entrou, meu amigo, você vai ver Tigrim, você vai ver Foguetinho entrando no seu rabo. Você vai ver de tudo. Por quê? É a principal fonte de renda dos caras. Ah, mas eu divulgo o negócio de esporte. É pra cassino, pra esporte. Aí o cara entra lá, tá na cara dele o Tigrim. Aí o subconsciente dele fala, pô, vou jogar, né? Vou jogar no Tigrim, porque eu já vi um milhão de influenciadores. Porque, você sabe, o Bonobo é assim, né? Ele vê lá os caras fazendo aposta fake e ganhando um monte de dinheiro, ele acha que ele vai conseguir, ele acha que vai ficar milionário. Aí, bom, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Vocês já sabem a minha opinião. Então, bora, vamos lá. Muito difícil você dizer nunca. Mas, cara, não me veria mesmo. Não abre aqui. Ó, o Toguro interrompeu ele, ó. Mas o Cariano falou aqui, ó. Muito difícil você dizer nunca. Vamos até diminuir a velocidade aqui, ó. Mas, cara, muito difícil você dizer nunca. Mas, cara, não me veria mesmo. Se o Toguro não tivesse atrapalhado... É, se o Faustão aqui... Ô, louco, bicho! Não tivesse deixado o Rei Cariri terminar a fala, né? Ele ia falar que ele nunca me veria divulgando num site de aposta. É, mas agora o Cariri, pra falar... Bom, ele já deixou a margem, né? Ele já deixou a margem, na verdade, aqui. Ele falou, é muito difícil falar nunca. Não é não, Cariano. Nunca. Eu, eu, nunca vou divulgar site de aposta aqui nesse canal. Por 200 milhões, talvez, né? Eu divulgaria um tigrinho aqui, pá. Mas, se não for 200 milhões, nunca você vai me ver divulgar. Porque é fácil também aqui no Chimpanzil. Eu posso divulgar, depois vir e tirar esse... Colocar aqui, ó. O fundo, uma parede branca. E ficar... Ai, gente, eu vim aqui. Eu não sabia que a aposta era proibida. Era meio proibida. Eu não sabia que as pessoas viciavam em aposta. Eu não queria fazer isso com o meu público, sabe? Deixar meu público fazer assim. Mas o culpado é vocês, né? Vocês vão lá jogar. Vocês me veem aqui ganhando 80, 50 mil no foguetinho. Mas, vai lá porque vocês querem, né? Não é porque eu influencio. Não é porque vocês confiam em mim, né, gente? Então, eu achava que era só uma site de aposta. Mano, o Sporting Bet não abre aqui mesmo. Viu? O Sporting Bet não abre, a Blaze não abre lá nos Estados Unidos. Abre, velho. Tá vendo? Os Estados Unidos nem abrem o bagulho. Tem muita casa agora. Mas, vai sair... Peraí. Já o site do Toguro abriu. Por quê? Porque provavelmente o site do Toguro... Não sei se hoje é bloqueado lá nos Estados Unidos. Mas, na época, ele ainda era pequeno, né? Não era famoso. Ó o Luva lá no canto, lá. Com a taça do mundo, traideiro. Ó lá o Luva lá. Vai lá. Vai lá jogar no foguetinho do Luva pra você ver. Ele tá precisando, hein? Dois bonecos pra pagar pensão não é fácil, não. Vai precisar de vários aí agora, né? Já lá. Já tá com dois, ó. Ó lá. Um cassino pra cada fim. Puta que pariu. Daqui uns dias, se continuar desse jeito, vai ter a página aqui. Vai ter só o cassino do Luva de Pedreira. Ele vai abrir um pra cada fim. Então, ele falou que ele jamais se veria fazendo isso. Foi por isso que eu fiquei em choque quando eu vi isso aqui, ó. Quando eu vi isso aqui, mano. Eu não sei o que porra é isso que o Renato Cariani tá fazendo. Olha lá. Pessoal, eu quero apresentar pra vocês o meu novo patrocinador. Principalmente patrocinador do canal Renato Cariani. que vai possibilitar com que nós realizemos projetos que eu sempre sonhei, sempre teve no papel e que agora vão sair do papel. Projetos aqui no Brasil e fora. Principalmente com atletas em potencial e pessoas anônimas que nós queremos desenvolver. Principalmente com o fisiculturismo. Esse patrocinador é a Cassino Pix. Beleza, cara. Maldito homem que acredita no homem. Maldito homem. Mas nada como um dia após o outro, meus amigos. Nada como um dia após o outro. Você sabe que tudo na tua vida é um aprendizado. Aí, meus amados irmãos. Renato Cariani, que por um tempo foi considerado o doutor White, né? O senhor White brasileiro. Ganhou o apelido, a pecha, de Renato Craquiani. Por conta das suspeitas, né? Que fizeram contra ele. Inclusive, eu fiz vídeo aqui dizendo, né? Eu fiz vídeo aqui dizendo que eu achava que tava... Que o Cariani não tinha nada a ver com essa porra toda. E agora, o Cariani simplesmente me defeca no cacete. Aqui, ó. Me defeca na ponta do cacete aqui. divulgando casa de aposta, meus amados. Pois é, o mundo não dá voltas. O mundo capota, né? O mundo trupica e arranca a cabeça do dedão. E ainda passa o mercúrio que arde ainda, né? Passa o mercúrio na ponta do dedão e no rabo da gente quando dá a volta. Maldito homem que acredita no homem. Maldito homem. É ou não é? Cassino Pix é um dos port... Cassino Pix. Cassino Pix. Nem como ele fala. Cassino Pix. Puta que pariu. Olha lá. Conheça a plataforma mais segura. A nova plataforma que está pagando um absurdo. Tá bugado. Tá bugada a plataforma. Tem grupinho de sinal. Oh, meu Deus do céu. Como que faz? Como que faz, né, Brasa? Como que faz? Olha o Brasa aqui, ó. Vocês conhecem o Brasa? Amanhã tem um clássico no Campeonato Brasileiro. São Paulo versus Corinthians. E você sabia que dá pra você fazer dinheiro com bets esportivas através desse clássico? Dá. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou estar deixando o link aqui de como é que estava funcionando esse negócio de aposta esportiva no futebol brasileiro, tá? Não só no futebol brasileiro. Tem um vídeo aqui que você vai... Clica aqui, ó. É aqui, ó. Tá aparecendo aqui o cardzinho. Depois, depois. Ou então vai na descrição do vídeo depois, tá? Que você vai ver como que é as apostas esportivas. Você confia ver a minha aposta? Você vai ver. Clica que você vai ver depois. Vou explicar pra você. Você já ouviu falar o que são odds? Odds é a probabilidade do placar do que vai acontecer. Quanto mais próximo essa odds for de um... Incorporou mesmo a parada, hein? A galera acompanha, tá? Acho que até foi o podcast. Eu neguei vários foguetinhos, blá, blá, blá. E eu fui pra Romênia com o Bruno. O Bruno... O Bruno Bodybuilder. O Bruno... O coach Bruno. O Bruno Santos. Bruno Santos. Cheguei na Romênia, painel desse tamanho, assim, no prédio. Bete. Falei, porra. Fui no hotel. Bete. Falei, porra, legalizou na Europa que essa porra vai legalizar no Brasil. Aí mudei minha cabeça e aceitei o patrocínio de aposta esportiva que é diferente de... No foguetinho que... Inclusive, eu repudio o tigrinho. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Fala que você ganhou dinheiro pra caralho pra divulgar o bagulho, mano. Os caras querem explicar o inexplicável. Ele quer bancar o santo de qualquer jeito. Mano, fala que você ganhou pra caralho pra divulgar essa porra e você tá pouco se fudendo se um inscrito teu vai te tomar no rabo lá ou não. Aí você fala pra mim, ah, tio Fred, o cara é adulto, ele aposta lá porque ele quer. Beleza, ele vai e aposta porque ele quer. Mas não vai ser por minha causa. Ele não vai poder vir aqui no canal apontar o dedo na minha cara e falar, ah, tio Fred, você divulgou aquela porra de tigrinho falsa, aquela porra de jogo de cassino e eu viciei naquela merda. Não vai ser de mim que ele vai se fuder. Ele vai se fuder sozinho por conta própria. Ah? Por escolha dele. Não vou ser eu que vou influenciar ninguém, não. Tigrinho que a galera vai ficar. Não tem nada disso. Cara, assim, eu não gosto dessas coisas porque o meu vô perdeu tudo por causa de proposta. Olha lá. Minha mãe jogava jogo do bicho. Foda. Meu pai também jogava jogo do bicho. Por isso que até hoje o cara paga. Meu pai reformou. Mas... Ô, Tóquio, só pra te avisar. O pai dele reformou uma casa com o jogo do bicho e perdeu oito. Mas sei lá, né? É como eu falo. Eu acho que o errado deve ser eu mesmo. Eu que não tô aceitando o bagulho. Deve ser o errado. Porque aqui no Bostil é assim, cara. Quando você acha que você tá certo, você tá defendendo alguma coisa que você acha certa, você tá errado. Aqui, esse país aqui, meu amigo, ele se esforça pra fazer você virar um filho da puta. Esse país se esforça pra fazer isso. A minha história com o jogo é um negócio interessante. Porque o meu avô, pai da minha mãe, era jogador de pôquer profissional. E a minha mãe, ela tinha tanto pânico disso que dentro de casa, quando eu era criança, tudo era proibido ter carta de baralho em casa. Porque as histórias que aconteceu. Minha mãe disse que meu avô foi conhecê-la, ela já tinha 15 dias de vida. Ela falou que meu avô foi sair pra jogar, faltava mais ou menos uns 4, 5 dias pro bebê pra ela nascer. Aí a minha avó segurou nele e falou assim, Zé, não vai. Eu sinto que a gente, que eu tô pra nascer, que a nossa filha é pra nascer. Fica tranquilo, eu vou ali jogar e no final do dia eu volto. Ele voltou depois de vários dias. Vai pro quê? Jogo. Pelo menos ele voltou, né? Tem uns que não volta. Tem uns que vai comprar cigarro, né? Não é só jogo que eu problema o cigarro também. Vai comprar cigarro e não volta nunca mais. É um outro universo. Por exemplo, que nem você falou, você é hobby. Meu avô, minha mãe conta que um dia ele chegou em casa. Você é hobby, é foda, hein? Qual que é teu hobby? Jogar em cassino. Pô, esse hobby é perigoso, hein? E falou assim, Cida, que era minha avó, Cida, eu ganhei um mercado. Sabe essas mercearias de bairro? Sim. Era muito comum na época da minha mãe. Ele ganhou no jogo. E o meu avô, era, né? Meu avô é falecido. Meu avô era de uma geração, nessa época, a gente tá falando, cara, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que o cara postava com a chave, assim, ó. Sim. Valendo. E a palavra do cara vale mais que pô. Vale tudo sim. Então acabou. Terminou, o cara pegava a chave, nem que ele fosse se... Mas a palavra dele valia. Passou uma semana, meu avô chegou em casa e falou assim, Cida, eu ganhei uma farmácia. Ele ganhou uma farmácia no jogo, minha avó. Ah, tá explicado. Então, desde pequeno, o cariano já tinha acesso aí, né? A uns anabólicos, aí, pô, já ganhou uma farmácia. Dura Teston comia na alta. O moleque com 12 anos de idade tava com a testosterona e mais de 8 mil. Caiu de joelho no pé dele e implorou. Zé, não joga mais. Olha o que Deus abriu pra você. Nós não temos nada. Deus, Deus. Olha o que Deus fez com você na aposta. Olha o que Deus fez. É completamente a favor. Deus é completamente a favor de apostar. Claro que é. Daqui a pouco vai sair aí a... God of Bet. Vai ser a God of Bet. Puta que pariu. Oh, meu Deus do céu. Mas o cara vai dar um testemunho desse na igreja, velho? Eu juro pra você que eu subo no pulpo e dou uma cacetada na boca dele. Filha da gruta, onde é que você viu que... 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 que Deus apoia a aposta? Pô, Deus aí é foda. Deus no jogo. Tem essa casinha. Meu avô era barbeiro. Nós só temos essa casinha. Você agora tem uma mercearia. Você acabou de ganhar uma farmácia. A gente pode viver disso feliz. Perdeu tudo. Por favor. Aí ele abraçou ela e falou assim, eu prometo pra você que eu não vou mais jogar. Acabou. Não vou jogar mais. Ia trabalhar e pegou a farmacinha dele e tal tudo. Pegou a mercearia. Minha avó feliz da vida. Eis dois, três dias depois o homem some. Uma semana longe de casa. Quando ele volta, Cida, arruma as coisas. Eu perdi a farmácia, eu perdi a mercearia e eu perdi a nossa casa. A gente vai ter que arrumar um lugar pra andar. Aí eu tô indo. Cara, a minha mãe disse que a minha avó ficou até meio um pouquinho lesada por conta de tudo que ela passou assim dessa pressão psicológica. E a vida da minha mãe foi assim, meu avó só conseguiu largar o vício do jogo quando ele entrou pra uma religião cristã. Sim, a religião cura muito, sim. Tentou pra ver se Deus ajudava ele a ganhar tudo de novo no jogo, né? Claro, né, Cariani? Porra. Boa, Cariani! Bom! The guy. Bom! The gold. The team. I'm the half. Ah, bom, eu sou um cara meio desconfiado, então, sei lá, se essa história for real, quer dizer, o cara já sabe, né? Mesmo que ele inventou isso aqui, ele já sabe, mano. Ele sabe que o bagulho é nocivo, tá ligado? Olha lá, as coisas que aparecem primeiro. Você mal vê o bagulho de esporte aqui, mano. Onde é que tá o esporte? Esporte em destaque. Pra cima aqui, ó. Fortuny Tiger aqui, ó. Olha lá. Ó, Tigrim 1, Tigrim 2, 3, 4, 5, 7 Tigrim. Até chegar. Aí tem mais as roletas e os caralho aqui. Até chegar no esporte, velho. Porra. Vocês acham que o foco é aonde? Vocês acham que a grana do cassino tá na onde? A posta esportiva? A posta esportiva é o mínimo. O cara tem que descer até chegar aqui, velho. E ainda assim, como eu disse, você não confia. É simplesmente inacreditável, cara, isso aqui, mano. Eu acho lamentável. Entendeu? Então eu não vou... Infelizmente, igual eu falei, não queria estar fazendo esse vídeo porque eu queria que, sei lá, ele não estivesse divulgando isso. Pra mim é decepcionante mesmo. O que que tá fazendo esse vídeo aqui? Não esperava isso. Não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Ele é adulto, ele sabe as coisas que faz. Se ele tá de boca com a consciência dele, bom pra ele, mas... É isso aí. Vida que segue, né? Cada um fala o que quer. É isso aí, cara. É isso aí. Eu só tô dando a minha opinião aqui e o que eu acho, certo? Aí tem até o comentário aqui, ó. É o que dá... Aqui, ó. Aqui, ó. É o que dá a Cariane andar com o Mau Mau e o seu gangue... E o seu gangue do tigrinho. São bem merecidas as críticas. A nossa luta aqui é não ser vencido pelo ambiente. Aqui, aqui está. O ambiente brazuquinha. O nosso amado Brasa, né? O ambiente hostil, complicado. Um ambiente difícil de se viver quando você tem um raciocínio, quando você pensa. É difícil quando você tem um QI normal, né? Já é uma luta você conseguir conviver aqui no hostil quando você tem um QI normal. Então, nós estamos aqui lutando uma batalha praticamente perdida pra simplesmente não sucumbir ao ambiente e nos tornarmos o tipo de gente desprezível que habita este país de merda, certo? Mas é o que eu falo pra vocês. Quanto mais eu conheço a humanidade mais eu me decepciono, meus queridos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo aqui, tá? Eu já dei toda a minha opinião aqui em torno desse assunto e coisa e tal. E é isso. Esse é o nosso videozinho, certo? Um beijo em vossas almas, em vossas nádegas e até o próximo, meus amores. Tchau! Mua! 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 Legenda por Sônia Ruberti